A pessoa se perde para chegar no lugar, olha o cabelo da pessoa Vamos mudar este visual agora, aqui com a nossa amiga Rosian, tá? Colocando o 3RT A pessoa se perde para chegar no lugar, olha o cabelo da pessoa A pessoa se perde para chegar no lugar, olha o cabelo da pessoa A pessoa se perde para chegar no lugar, olha o cabelo da pessoa A pessoa se perde para chegar no lugar, olha o cabelo da pessoa A pessoa se perde para chegar no lugar, olha o cabelo da pessoa A pessoa se perde para chegar no lugar, olha o cabelo da pessoa A pessoa se perde para chegar no lugar, olha o cabelo da pessoa Fala, fala, fala Oi, gente! Estou aqui com a Rosian, que fez uma transformação na pessoa que vocês viram aqui, né? Então é isso aí, estamos de tranças! Maravilhosa! Arrasou, né? Gente, quem quiser que for aqui de Viçosa, vou deixar aqui embaixo o contato dela para vocês virem aqui se transformar também, vai vir, não? Gente, aqui, ó! Aqui está a Rosemary! A Rosemary comendo, comendo com máscara, tem aquele bocadinho! Então, gente, é isso! A Pobreca também, ó! Está aqui, ó! A Ayla! Dá um oi, pessoal! Oi! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, gente? Estou vendo, né? Tudo bem com vocês? É isso daí, gente! Vocês vão acompanhar aí, né? Trechos na nossa transformação aqui com a... Como é o nome mesmo? Afro... Box! Afro... Como é o nome desse negócio aí? Afro... Box Braids! Como que fala? Box Braids! Box Braids! Que eu sou chica! Box Braids! Isso aí! Ó, a gringuinha, ó! É isso, gente! Curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal, tá? Rumo a 100K e teremos bastante vídeo com essa moça que eu vou tentar aqui fazer uma parceria com ela, tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!